Aqui tem um sargento que foi pego com a boca na botija e 39 quilos de cocaína no avião e que quer falar algo sobre isso e o Congresso Nacional não o permite, através dos seus advogados, dizer o que aquela cocaína fazia lá. Na minha terra em Minas Gerais, os políticos costumam dizer que jabuti não dá em árvore. E eu duvido que ele sozinho tenha colocado 39 quilos de cocaína dentro de um avião. Engraçado que são os filhos do presidente, no Senado e na Câmara, que querem impedir o sargento de contar a todo mundo por que ele está preso com 39 quilos de cocaína num avião oficial, deputada Maria do Rosário. Isso seria um escândalo enorme. E me lembro, deputado Alencar, que no avião da Presidência da República. Imagine, Zeca Disseu, se isso acontecesse com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, com o presidente Temer, Fernando Henrique Cardoso, com qualquer um que não fosse este presidente, deste governo de terror que nós vivemos hoje no Brasil. Aliás, um governo que já leva hoje a mais uma greve nacional da educação. Deputado Edmilson, tenho certeza que no Pará as universidades estão paradas. Em Minas Gerais também. E nós estamos agora aqui na Câmara com o ato público, com a presença, inclusive, da viúva do nosso querido Paulo Freire. O Paulo Freire que a ultradireita morre de medo. Eles têm medo de Paulo Freire. Porque Paulo Freire significa liberdade. Paulo Freire significa consciência política. E estudante significa também visão de futuro. Os estudantes eram, no passado, na época da ditadura, rejeitados pelos generais. Eu era estudante na época e a gente vai ficando com uma certa idade, vira, de certa forma, um contador de história. E tinha um ministro que chamava Jarbas Passarinho. Era ministro da ditadura, foi ministro de várias coisas. Mas foi ministro também, presidente, da educação. E o Jarbas Passarinho dizia o seguinte, estudante é para estudar. Porque ele tinha medo do estudante consciente que ia para as ruas gritar abaixo da ditadura e reivindicar liberdades políticas, liberdades de enxergar o futuro e de ter consciência do que acontecia. Hoje, esse Weintraub diz a mesma coisa. Estudante, para ele, é sinônimo de balbúrdia. Mas é o medo que eles têm da consciência do povo, da consciência cidadã que se desperta no Brasil. Eu hoje quero fazer uma saudação aqui no Senado Federal. Uma saudação à greve dos trabalhadores, trabalhadoras da educação e dos estudantes de todo o país que reagem contra este governo ditatorial e obscurantista. Digo ditatorial porque quer, e foi palavra aqui do filho do presidente ontem, acabar com as carteirinhas de estudante. E ele falou isso aqui da tribuna, com peito cheio, que quer acabar com as carteirinhas de estudante para minar a organização estudantil. Olha que ele confessa que é um ditador que não quer a organização sequer dos jovens e das jovens brasileiras. Isto é o bolsonarismo, mas além disso é um governo obscurantista, é um governo que não gosta da ciência, é um governo que atenta contra aqueles que aprendem. Mas é um governo tão cínico, mas tão cínico, deputado Edmilson, que não tem coragem de deixar um sargento dizer onde estão os 39 quilos de cocaína e quem os colocou no avião do presidente. Não tem coragem também de dizer o seguinte, cadê o Queiroz? Cadê aqueles que ganharam do Queiroz grandes benefícios? Bolsonaristas são estranhos, mas bolsonaristas são também covardes. Bolsonaristas são uma raça que hoje, infelizmente, infectam o país com ódio, com a dissidência e a divergência entre o povo. Mas eu termino, presidente, dizendo o seguinte, o povo brasileiro já está vacinado contra essa gente, já começa a se organizar, já rejeita Bolsonaro em mais de 55% da opinião pública, já faz greves e já se organiza. O ocaso do bolsonarismo será muito mais breve do que os ditadores e obscurantistas imaginaram.